A única coisa que o homem pode fazer realmente para se proteger e desenvolver e avançar e desfrutar de um padrão de justiça maravilhosa é desenvolver isso aí que está escrito aí. Por que Deus está falando em provérbios que tudo que o homem deve cuidar, se preocupar na sua vida é cuidar o seu coração? Primeiro, nós temos que saber o que a Bíblia fala coração, o que significa, porque o coração que a Bíblia fala não é aquele pedaço de carne que pulsa para bombear o sangue para o corpo. Não é a parte física que Deus está falando, não é a parte material que Deus está falando. Deus está falando da alma humana. Então, Deus disse, o conselho do Senhor é o seguinte, guarda o teu coração. Há pouco nós falamos que o nosso coração, que a nossa alma é um solo. E se é um solo, você tem que cuidar o que semeia nesse solo, porque você vai colher o que semeou. Não é assim? Então, tudo que o homem semear, isto ele vai seifar. Está escrito isso em Gálatas capítulo 6. Então, Deus manda cuidar o coração. Então, cuidado com a leitura que você está fazendo. Cuidado com as coisas que você está vendo na mídia. Cuidado com os cursos que você faz. examina bem o que é o objetivo deles. Você não vai se colocar na roda de pessoas que ficam falando só coisas ruins. Porque tudo que você ouve e tudo que você vê são semeaduras que vão para o coração.